Fala um pouco do gol, porque assim, pode parecer uma pergunta... É, mas se eu consigo entender. Não, pode parecer uma pergunta... Eu tentava explicar pra ele. Né, então... Ele não me ouvia, assim. Ele não me ouvia. Você dava o caminho, mas... Eu não falava pra ele. Para de ir pro fundo, vem pra mim. A gente tem aqui um atacante que não fazia gol. E tem o Meia, que é um dos maiores artilheiros da história do futebol. Eu fiquei impressionado, cara. Porque o Meia, ele, enfim, não é a principal valência. E você, cara... Eu acho, assim, a questão maior, e o Denilson vai entender isso, que era uma situação que a gente conversava muito, é... 423? Isso. Caramba, é gol, hein? Puta, eu tô quase lá. Tá quase, né? Ficou perto. Mas nem se contar as peladas. Porque na pelada ele põe a bola aqui no Anuca e fica petecando. Deu ter uns 25 gols. Mais de 400 gols. Ah, tá louco. O que acontece é o seguinte. Tem a qualidade do jogador. Tem a função que o jogador exerce. E tem aquilo que ele tem como característica. Então, por exemplo, eu não dudava igual o Denilson. Aliás, eu nem gostava de dudar igual o Denilson. O meu jogo era controlar, entregar e ocupar um espaço. E normalmente o espaço que eu ocupava, eu preferia ocupar na frente da linha da bola. Tem outros jogadores que jogaram parecidos comigo, que eles entregavam, ao invés de eles ocuparem a frente da linha da bola, eles preferiam ocupar atrás da linha da bola. Pra receber ela de novo. Pra receber ela de novo. Então, assim... Você acha, desculpa, que o Veiga tem um pouco essa característica? De um meia que também atua nesse sentido de se apresentar na linha da bola pra finalizar? É que o Veiga, a gente tem que ver a construção do Veiga, né? O Veiga que surge no Curitiba é um Veiga diferente de hoje. Eu, por exemplo, uma das satisfações que eu tenho é que as pessoas pediram pra eu mudar a vida inteira e eu, teimoso, nunca mudei. Eu posso até ter perdido oportunidades não tendo mudado a minha característica. O Veiga não. O Veiga é, se nós olharmos do Curitiba, Atlético Paranaense, a primeira passagem do Palmeiras e hoje, ele é um jogador que ele foi alterando a maneira de jogar. Se nós olharmos o Diego Ribas, por exemplo, o Diego Ribas surge no Santos, ele é um meia atacante, número 10, coladinho no Alberto e no Robinho e vira o maestro daquele time campeão de 2002. Ele vai pro Porto, já muda um pouquinho, Atlético de Madrid muda um pouquinho, o Flamengo, o último, ele é jogado em número 5. Número 5. Armando o jogo de trás. Que é onde ele se sentiu confortável naquele período dele, em fim de carreira, ele começou a jogar ali. Então, eu acho que em cima disso, qual era a minha característica? Ocupar espaço de centroavante. E vamos lembrar, era um período diferente, a gente jogava com dois atacantes. É verdade. Dois centroavantes. Não tinha tanto 4-3-3, né? Então, era um atacante, normalmente, mais de área. A não ser quando você encontrava, tipo, o time desse cara do São Paulo que... Era assustador, porque era Ari e Dodô, Ari e França, França e Ari. Era escandaloso, dava dó das defesas, porque os caras eram muito técnicos e movimentavam muito. Mas eu, por exemplo, eu jogo com Paulo Nunes e Oséias. É uma característica. Claro. Paulo Nunes e Evair é outra característica. Oséias e Euler já é diferente de Oséias e Paulo Nunes. E eu ficava olhando aquilo e me encaixava naquilo. E, normalmente, eu me encaixava no que eu dizia, eu conversava muito com o César Sampaio, que era o contra-fluxo do jogo. Então, eu pego um período, que eram as críticas que eu recebia, o Alex participa pouco, porque muita gente fazia jogo pelo tubo e o tubo tá na bola, eu tava do outro lado. Porque eu já tava escapando pro outro lado. Então, quem fazia o jogo no tubo, eu tava fora do jogo. Que era o contra-fluxo do jogo. Então, assim, eu sempre jogava ocupando o espaço de alguém que saía. O Paulo saía, eu ocupava o espaço do Paulo. O Zé saía, eu ocupava o espaço do Oséias. Eu sabia que o Zéia saía menos, então eu tinha que vir um pouco mais atrás. O Evair saía mais, eu ocupava o espaço mais na frente. Então, eu tava sempre por ali pra fazer gol. Um cruzeiro com o David, né? David e Aricizaba, o David e o Marcio Nome. Era... É um cruzeiro com o oséias. É um cruzeiro com oитуção. Isso que se acostumbrou depois.